Eu não sei se você consegue olhar aí no vídeo, tá vendo lá em cima, lá Não tem mais bucha, tá vendo? Olha lá, olha lá, não tem mais bucha Esse cliente aqui, é uma senhora, essa cliente, ela falou, ó meu carro tá 40 por hora fazendo tutututututu Vê pra mim o que que é, tá caindo a roda, enfim, trouxemos o carro pra cá, caminhonete pra cá Uma S10 incrivelmente vermelha, fizemos uma análise minuciosa da suspensão, folgas, pivô e nada Vamos analisar os amostedores, olha lá Mas pra gente tirar a prova dessa bucha aqui, vamos ter que fazer aqui Tirar esse amostedor fora e desmontar e examinar, fazer uma avaliação com o amostedor na bancada Beleza, guerreiros? Mas faz o seguinte, quer saber se o nosso diagnóstico do barulho dessa suspensão tá correto? Vem comigo após a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Nossa, aqui quem vos fala, Andetão, vocês viram o flash dag aí? Aqui quem vos fala, Andetão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Sim! O seu canal preferido! BDA, o seu canal de caminhonetes classe A! Guerreiros, como vocês viram, meu boné, a linguagem visual, meu boné é incrivelmente preto e amarelo Da S10, vamos mostrar a suspensão dessa S10 aqui Eu ri que eu lembrei do vídeo da C10, lembra do vídeo da C10? Esse vídeo aqui? Aí eu ia falar pra ele, ovos, o nome, ela é amarela? Eu tava... Na criação do nome dela, que eu pensei depois assim Ovos mexidamente amarelo C10, ovos mexidamente amarela Mas virou, ficou solarmente amarela É mais requintado, né? É um nome carinhoso mais requintado do que ovos mexidamente amarelo Muito bem, vamos lá conferir essa S10 incrivelmente vermelha O que vocês querem ver é caminhonete Certamente que sim Muito bem, guerreiros, olha que caminhonete linda, né, rapaz? O vermelho é uma cor sensacional, né? Sensacional! Então, queridos, como vocês viram, após a gente analisar as folgas de suspensão Aquele sistema que a gente dei pra vocês Apoia no chão, coloca o macaco, uma alavanca Ó o macaco ali que foi utilizado ali Fogo de suspensão Bucha Tudo tranquilo Aí, tudo tranquilo assim Tudo devidamente com a vida útil ainda Perfeita Analisamos a chama Essa bucha estourada ali, ó Aquela bucha lá, lá dentro, ó Certo? Pra gente olhar essa bucha bem olhadinha Vamos fazer o seguinte Vamos esperar pra tirar o amortizador fora Certo? Vamos tirar esse amortizador fora pra gente analisar Essa suspensão aqui E quem será o mecânico? Quem será o mecânico? Quem será o mecânico? Muito bem, guerreiros Tá aí O muso garrado na orelha Camionete tá O KM dela já saiu aí? A West 10 saiu? Essa bucha que me Você vai trocar ela? O que você acha? Essa do estabilizador aí Bom, você vai tirar pra tirar o amortizador, né? Tem que se frouxar ali Vamos examinar ela Vamos fazer a avaliação dessa bucha Do estabilizador também, guerreiros Como comparativo, guerreiros Esse lado aqui, ó Não dá pra gente ver lá Não dá pra gente olhar lá dentro Vamos ver por aqui, Luizinho Tá, nós vamos tirar os dois amortizadores dianteiros Na bancada a gente faz uma avaliação mais precisa Pela mola ali A feita desfoca Ou a imagem e tal Vamos tirar fora Beleza? Qual que é o camionete aqui? 36 mil 36 mil? 36? 36 Guerreiros, 36 mil, guerreiros Rapaz Por isso que eu falei que ela tá novinha Ué, quanto senhor nesse amortizador com 36 mil? Estourar assim a bucha Tá Vamos dar um confere ali Que essa camionete ainda está É que garantia, guerreiros Ó, vou falar pra vocês aqui um negócio aqui, ó Dificilmente, ó Quase impossível Garantia É, garantia Cobrida e efeito em peça de desgaste Basicamente, suspensão e freio Basicamente, suspensão e freio Beleza? Então é bem difícil isso acontecer Bem difícil É E a camionete comprar agora também Esse pessoal aqui, nosso antigo, comprou agora Enfim Eu vou, deixa eu chegar o resto da camionete ali A gente vai ver o ano Aquilo metade a gente já viu 36 mil km E vamos tirar esse amortecedor fora Uma coisa que eu percebi no amortecedor É o seguinte Ele tá com a etiqueta original aqui ainda Bem visível, ó Bem visível a etiqueta original ali, ó Tá vendo? Então vamos conferir esse amortecedor Por que que aconteceu? Claro, guerreiros Por que que peças de suspensão não tem garantia? Pode ter sido uma pancada Uma freada brusca Uma panela na estrada Enfim Vários fatores que contribuem pra uma bucha estourar, né? Ainda mais só um lado Vamos tirar os dois lados e a gente confere O motorzão da... Da S10 Vocês viram como é que eu comecei esse vídeo aqui, né? Senhoras e senhores Escutou aqui a Nil tomou um susto Agora, vocês assistiram aquele vídeo do React Lá na Hilux Caso Race? Esse vídeo aqui, ó O Cedric Soares agora, ele falou assim De novo Vídeo de S10 vai falar de Hilux Vieira, eu te dou uma dica aqui de convivência social Você tem que saber entrar e sair dos lugares Você tem que saber entrar e sair Memorize isso Grave isso na tábua do seu coração Por que? Já pensou se eu tô lá na loja da Toyota e faço isso aí? Senhoras e senhores Já pensou se eu faço isso? Lá Ó, vocês tão rindo Olha lá Tem que pensar se eu faço isso lá? Os caras mandam parar de gravar o vídeo Você tá maluco? Tem criança, tem cliente, tem tudo Uma pessoa grita no ambiente final daquele Vai dar eco até lá no... Fora Até na guarita vai dar eco Então, gente, você tem que entrar em esses dois lugares Eu gravei o vídeo Mantive o nosso protocolo de introdução De bordões Fui ali e abri os capus de maneira bem... É... Cautelosa Bem tranquila Eu abri tão devagar assim, ó Que ninguém nem percebeu que eu abri o capu Lembra aquela parte do filme Guardiões da Galáxia? Quando o Drax fala que ele se move tão devagar Que ele está invisível? Dominei a habilidade De ficar tão incrivelmente imóvel Que me torno invisível aos olhos Vejam Então Aconteceu a mesma coisa ali Eu abri tão devagar o capu Que ninguém ali na loja percebeu que os capus estavam abertos Beleza? Ficou legal, não ficou aquele vídeo lá? Ficou top, né, guerreiro? Tentei fazer ali, ó Com as armas, eu não tinha levado o microfone nem nada Falei, rapaz Se eu não gravar agora Depois Essa caminheta sai daqui Estavam vendidas Eu volto outro dia lá e já foi entregue Então disse agora O tempo do homem é agora Lembra que eu falei que a gente não faz nada? Depois Tudo a gente só faz agora Então, fui lá e gravei Beleza? Mas faz o seguinte Depois do Cedric Soares aí Ele vai reclamar bastante A gente vai remover os amortecedores E vamos conferir essas duas buchas aí Beleza? Para a gente ver como que está A gente tira um desmonta Tira o outro desmonta Beleza Temos aqui o amortecedor DS10 removido Protocolo AG Você já conhece A peça foi devidamente lavada Para que possa ser manipulada Aqui na bancada de serviço Certo? Muito bem, guerreiros Que é a manete Segundo o velocímetro O odômetro dela Possui 36 mil quilômetros rodados Aí, guerreiros A gente desmonta e encontra isso aqui Olha aqui Tira o fone de infamecias Mostra para mim aqui Olha isso aqui, guerreiros Estourou a bucha Correu para cá E pegou aqui Está vendo? Lembra aquela bucha Que eu falei para vocês Que aqui embaixo não tinha mais Olha aqui Só o vestígio dela Só os restos mortais da bucha E o amortecedor Segura aqui O amortecedor também desgastou Olha aí O amortecedor também desgastou Estão vendo, guerreiros? Agora O amortecedor é original Verdade Está aqui ainda Feito no dia 9 do 4 de 2018 Às 9 e 14 da manhã Certo? Etiqueta original E está aqui Com essa quilometragem Fazer isso Olha Quase que decepa aqui Quase que decepa aqui E mais Pega para mim de novo ali A arroela Deixa eu mostrar a arroela aqui Não, não, não O prato O prato aliás O prato não O prato Está vendo? Ele é bem no meio aqui Isso aqui é desgaste Vira ele Cara para arriba E esse calço aqui Também Vamos ver Fazer uma análise dele Para se precisar trocar Esse calço Portanto, guerreiros Diagnóstico da suspensão Em cima da agulha Defeito do amortecedor Vamos trocar o do lado de cá E aí nós vamos mostrar para vocês Como é que é A montagem aqui Dessas peças Certo? Aqui Vamos ter que providenciar Um prato Providenciar O amortecedor já está ali O colocador de escaiaba E mais as buchas Com o carro de pneu Essa bucha aqui Que está só O restante dela aqui Essa está em cima, né? É Essa aqui é de cima Olha, essa era a bucha Sobrou isso aqui Sobrou essa massinha No canto aí A gente coloca de pneu Para não acontecer mais isso Não é que não acontece mais É para prever isso Para ter mais resistência A esse atrito aqui Portanto, guerreiros O problema do amortecedor Do desconforto ao dirigir Estava aqui Caminhonete Como eu falei para vocês Repetindo A caminhonete foi Comprada recentemente Essa quilometragem é real? Essa quilometragem é real? Não sei 2018 36 mil Relíquia Enfim Pode ser real E pode ter acontecido o que? Uma pancada ali Que estragou a bucha Beleza, guerreiro? Então, mas de qualquer maneira Como eu falo para vocês A gente A gente trabalha com o que está No odômer Fechou? É isso aí Guerreiros Temos aqui os dois amortecedores O novo que a gente está montando Do lado de cá Esse que não deu problema E aqui está o velho Que a gente tirou Certo? E aqui olha como é que é a montagem Do amortecedor A porca Segurando tudo A gente tira a porca Certo? A porca tem essa ruela Depois tem uma bucha Aí o prato No prato Tem essa outra ruela aqui Você pega Ó, essa bucha está aqui Olha lá Aí tem o prato aqui Certo? Vamos de novo Tem o prato Essa bucha E a última ruela aqui E essa última ruela Essa bucha que estourou O amortecedor Essa aqui Estourou Sumiu No que sumiu Desgastou o amortecedor Desgastou o prato Tudo Por isso a gente coloca De pneu Olha aqui Essa aqui Que a gente vai colocar aqui agora Ou melhor Lá Né? Vamos de novo Certo? A de pneu Olha a diferença Aqui entre as duas Vou pegar uma Para você ver Bem a diferença Olha a diferença Até maior Tá vendo? A gente vai usar Essa aqui De pneu Beleza, guerreiros? Então é isso aí Então a gente coloca De pneu Essas buchas aqui Para não ter problema De estourar mais Chique show É isso aí S10 Incrivelmente vermelha E esse barulho Não é o muso Ele está aqui Quem está fazendo barulho Hoje, MC? Quem será? Olha aí, guerreiros Moltecedor montado Desse lado Lavamos o moltecedor Lavou a mola O moltecedor não lavou, né? Força de expressão Moltecedor é novo Caiaba A mola foi lavada Certo? Muito bem Aqui Desse lado Ide Mola lavada Ambiente higienizado Moltecedor montado E essa da caminheta Chegou Olha isso aqui, guerreiros Como eu falei para vocês Aí, ó Trinta e seis mil Cento e dois Caminhonete Dois mil e dezoito Caminhonete Dois mil e dezoito Portanto É o KMD real? Eu não sei Você não resistiu, né? O pau está cantando, hein? Tem um barulho aqui Um aqui e outro lá Beleza Beleza, guerreiros? Trinta e seis mil quilômetros O que está no Odômbito Da caminhonete Guerreiros E para finalizar aqui O vídeo da S10 Vamos filmar lá A bucha do amortecedor Vou até tirar do pedestal Aqui, ó Só vai lá dentro Para vocês Olha ela Agora a bucha está lá Olha ela aí Viram aí? Olha lá a bucha lá E como eu falei para vocês De pneu, está vendo? Bem aqui, ó Vamos lá, ó Deixa eu pôr o dedo ali Ó, olha lá Por cima da arruela Vocês lembram no começo do vídeo Que não tinha mais nada ali E depois que nós desmontamos Realmente Vou prender no pedestal novamente Constatou-se que não havia mais bucha Beleza? Então é isso, guerreiros S10 Barulho da suspensão dianteira Com trinta e seis mil quilômetros Os paranormais desse canal Que esse canal, ele é o seguinte Tem de tudo Tem vidente Paranormal Tem tudo Tem médium Tem de tudo aí Feiticeiro Tem tudo O cara vai falar que foi voltado KKKK Quem acredita nisso Uns boca aberta, né? Um bando de boca aberta Que quer teimar Gente, eu não vou especular nada Eu só vou falar Eu achei estranho Essa baixíssima quilometragem Com o almocedor estourado dessa maneira aí Bucha, almocedor, tudo ali Deu? Prato, tudo Vocês viram Beleza? Então, a caminhonete Vamos dar aquela olhada Embaixo dela aqui Ó, guerreiros As evidências Que eu sempre falo pra vocês Ó, as etiquetas no lugar Etiqueta no tanque Certo? Etiqueta no cardan Etiqueta no cardan Olha aí Etiqueta no cardan Estou vendo se tem a data aqui Uma data Não tem o controle da fábrica e tal Data eu não estou vendo aí Caixa de transferência está limpinha Etiqueta no chicote Então a gente vai olhando assim E chega a conclusão Que realmente As evidências Ó, mais uma Etiqueta no cardan Dianteiro Essa caminhonete As evidências sim É que ela tem Esses 36 mil quilômetros Amortecedor caiaba Gente, depois que a gente Adotou caiaba na oficina Acabamos os problemas De amortecedor Vocês viram aquele problema Que eu tive com o Monroe aí Que quebrou, né? Então Com caiaba Resolveu-se Beleza? Protocolo Águia Vamos dar aquele Confere aqui no freio traseiro Dá aquela regulada Olha aí Aquela regulada E chique show Protocolo, né Messia? Protocolo Nota 10, Guerreiro Jumelo Original Parece que não viu chave ainda Buchas Guerreiros Ó Os parafusos Não tem aquela marca De sujeira encardida Estepe também aqui Com a sua etiqueta Eu vou dizer pra vocês Que essa caminhonete Tem evidência De estar com 36 mil km De fato Certo? 36 102 36 mil 102 Gravação recebida Ligação interrompida Vamos lá, Guerreiros Então é isso aí Vocês viram aí Estamos encerrando Esse vídeo da caminhonete Se o Messia está aqui Quem está fazendo barulho? Diogão Sambista Fazendo barulho Sambista Dessa maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A A caminhonete Realmente tem evidências De ter 36 mil km rodados Tem evidência Guerreiros Você se ajudar A concessionária Você acertar um buraco Alguma coisa Uma freada Uma manobra Algo Pode afetar ali a bucha Que por sua vez Afetou o almocedor Que gastou o prato E ocasionou esse desconforto Que a proprietária Uma senhora Sentindo a caminhonete Batendo Beleza? Show de bola? Já deu like nesse vídeo Eu estou com o meu boné S10 Estou Já deu like nesse vídeo Cara, eu não entendo Bota até o boné da marca Para vocês verem Pessoal da S10 aí Reclama que não tem Quando tem Não dá like Vamos dar like Vamos dar like Então dá like agora Vai lá Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço